Fala galera que é o Volta aqui no Volta Planha com mais um vídeo de last day galerinha estamos indo aqui dando uma coisa vai ter que dar uma dirigida vou diria que essa conta aqui não dá para dirigir não galera dá dá né mas economizar gasolina a gente vai ver uns anúncios aqui porque galerinha vamos aqui vamos ver os anúncios aqui já te volto agora para falar então galera estamos aqui ó dando a corrida para floresta de carvalho galera porque essa é a realidade de quem algum jogo de sobrevivência tem que falar uma galerinha e nessa conta aqui a proposta foi mostrar para vocês o máximo possível do que eu faço para evoluir estou aqui ainda galera no level 122 isso mesmo e vamos aqui galera para a floresta para a gente farmar os carvalhos para a gente ver o que eu estou querendo antes de chegar no level 150 que é o level que a gente consegue chamar os invasores para fazer invasão então antes de chegar desse level eu quero a base bem protegido o máximo que eu puder então temos que fechá-la no level 3 então temos que farmar meu céu já tá cuspindo em mim velho acabei de chegar aqui e estamos ali galera com level 115 de experiência vai fora bichão olha aí eu achei que era o bigono vindo aqui acho que o bigono nem chega aqui né até ela dar uma tremida ali eu fiquei preocupado né ó vai 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 tomar vai tomar vai tomar opa opa que que é isso só um aí já era opa beleza 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 vamos pegar eu pegar eu dei a volta ali então não entendi a volta que eu dei ali não eu dei a volta ali que era para pegar a frutinha mas eu dei uma loucura ali ó e ó tô preso aqui na porrada no zumbi ó ó dois tomara que o outro não me veja não tomara que o outro não me veja não a outra não me viu se fosse do verde ele ia me ver se fosse do verde ele ia me ver então vamos aqui ó ó vamos lá devagarzinho na tranquilidade na sossegalidade e beleza beleza opa opa calma calma lembrando galera que eu já ensinei aí qual que são as formas os métodos bacana de farmar na floresta de carvalho tá nesse método que eu vou usar aqui eu vou farmar tudo tá porque eu vou pegar ferro também eu vou pegar é bauxita tá mas você pode somente farmar o carvalho tá então aí você acessa a aba playlist do canal e tem lá apostila apostila não né tem a playlist começando do 05 que é esta série aqui eu já ensinei os melhores métodos de farmar na floresta de carvalho eu falei para trás ó tinha outro zumbizão ali perto hein olha o total de árvore que tem aqui ó vamos aqui devagarzinho sossegado de boa e o que que vai acontecer que vai acontecer vou dar um porradão nesse zumbi aqui ó que que é isso vai fora ó vai fora você também eita tá uma porrada aí porrada não tô aí ó você vai ficar assim não vai ficar assim aqui ó esse vídeo aqui o calendário aqui tá ativo do mantimento só que eu tenho que abrir aqui ó deixa eu pegar a cor aqui ó a gente ativa mais um ali tô vendo que eu não tô ganhando pontuação velho tô vendo que a pontuação ali não tá subindo vamos dar uma porrada não sei ó beleza ó e é um boot é um boot ó quem vai ficar vivo quem vai ficar vivo quem vai ficar vivo ó ó você vai tirar ninguém velho ó que que é isso velho é a primeira vez aí que 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 o zumbi me ajuda aí peguei tudo né não pegar tudo não deixa eu ver aqui ó eu não quero cartão eu não quero essa mochila eu não quero isso daqui ó agora as machadinha aqui ó eu quero tá machadinha picareta aqui ó a gente vai farmar muita coisa galera vamos formar muita coisa aí ó beleza por enquanto fica assim fica assim fica assim e falar nisso cadê os lute em a um ali ó vai vir dois é a vindo dois de mim como assim opa como assim e vai vir um grandão também ó eu tenho eu deixa eu pôr no alto aqui ó não põe no alto aqui ó só para mim comer essas frutinhas aqui ó comendo a frutinha beleza opa você pulou né você aproveitou que eu tava ali acessando o menu né a agora só para pular não dá para pular pulei ó tem um lutezinho aqui ó os bicharados tem que colocar aqui ó o amizade animal aqui ó já era vim ter colocado para depois dar umas caras de papa nesses zumbizinhos e tudo aí de boa de boa de boa então galera ah tá ó fiação já sei que eu não vou levar já não vou levar sucata deixa eu ver que eu não vou levar aqui ó essa água para ficar aí ó que que é isso eu falei que não tinha bigão aqui ó bigão aqui olha ele tem muito tempo galera que o bigão não aparece na florestinha de carvalho para mim viu eu nem lembrava dele sério mesmo olha ele ali que que eu vou fazer já que eu peguei muita coisa aqui ó deixa eu vou ter que vou ter que vamos ver vamos ver eu vou botar anúncio aqui então galera tô me entrando aqui e como eu já tinha enchido minha mochila lá ó no no eu acho que vou guardar alguma coisa aqui para guardar guarda essa machadinha por enquanto aí tá como eu já enchi minha mochila lá na outra localidade o tanto de zumbi que tá vindo meu Deus do céu deixa eu sair entrar de novo porque se não vai vir todo mundo atrás de mim então como eu já enchi minha mochila na outra localidade farmar nela agora vai ser um pouquinho difícil de guardar os itens tá então vou eu vou formar aqui vou formar aqui de boa vou pegar os itens tudo e daqui de ouvir para minha base que eu não vou ficar muito tempo armando aqui que eu tenho que editar uns vídeos mas a noite que eu pego para farmar eu pego aqui já farmo um mocado né quase que eu cometi o erro de novo de direto no zumbi ó pior que são outros são três ó todo jeito eles vão vir tudo em mim ó só que esse aqui ó é que vai morrer aqui já era tem que já era e você também ó também já era o pequenininho aqui também ó que nem já era tá o zumbi tá tudo junto aqui velho que que é isso tá todo mundo contra mim todo mundo versus volta opa opa como que pode isso meu Deus do céu então galera eu queria falar para vocês aí ó tá vocês que estão aí já começando tá segue as dicas aí que eu dei essa série desse primeiro vídeo dando dica e farm tá quanto mais farmá quanto mais o modo econômico você usar maior vai ser sua evolução no jogo tá então porradones aqui ó e já tá vendo lá do outro lado ó opa opa vem cá 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 beleza aí por quê porque tem dois aqui ó ó vou ter dois aqui caraca zumbis tudo um junto tá um perto do outro e vai acabar minha arma né acabar minha arma aqui ó e não vai ser legal não vai ser legal ó vasculha 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 eu vou ter que fazer uma lança e detonar eles aqui mas galera o que eu queria falar para vocês é isso daí eu vou pagar esse cartão vou fazer uma lança aqui ó eu poderia bater com baixadinha de ferro mas não vou fazer isso não e vou deixar fazer aquela massa de serra ali ó para quando vier um grandão né tá é doido então galera aqui vai ser só matar os zumbis e farmar mesmo aqui depois que eu acabar de fazer as flores que já vou para minha base aqui ó aqui é mais tranquilinho então se você gostou deixa o like se inscreva canal eu sou o balto de vídeo no próximo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia não pule esse vídeo esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no kawaii vendo vídeos e convidando amigos e esse outro saldo galera é o que eu ganhei no tiktok também convidando amigos e vendo vídeos o cai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos você ganha 60 reais para cada amigo e o tiktok também além de pagar dinheiro para ver vídeo ele está pagando 80 reais para cada amigo que você convida então clique na descrição galera para você baixar kawaii você vai abrir a página do kawaii você clica em copiar o código depois clique em baixar kawaii para ganhar dinheiro você cria sua conta galera e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando lá vai ter uma parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro no tiktok é a mesma coisa você vai clicar na adeção do vídeo vai entrar na página do tiktok você vai baixar o tiktok assim que abrir você cria sua conta vai estar a moedinha lá na sua conta lá você clica nela e vai estar a parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na adeção para cada um você vai ser liberado para ganhar dinheiro você tem que assistir pelo menos três minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar um amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz para mais informações vai lá no meu canal dicas do volta e vamos ganhar dinheiro